A polícia procura imagens de câmeras de segurança como essas que possam ajudar na investigação do assassinato de um homem ontem à noite na rua 24 de maio no Sampaio e essa vítima estava dormindo dentro de um carro quando foi atingida Bruno Leandro da Silva, de 32 anos, foi morto com nove tiros enquanto dormia no banco do carona desta BMW O veículo estava estacionado na calçada quando dois homens em uma moto desceram para matar a vítima Segundo a polícia, ele trabalhava como taxista para executivos e tinha o hábito de parar o carro naquela área próximo de casa para descansar Parentes da vítima que foram prestar depoimento na delegacia não quiseram gravar entrevista mas afirmaram que o taxista não tinha inimigos Conhecidos de Bruno, que estavam no local do crime, disseram que ele também trabalhava com compra e venda de automóveis Quanto tempo você perde na fila do banco? Por lei, o tempo de espera não deveria passar de 30 minutos Mas nas agências a realidade é outra Muitos usuários perdem mais de uma hora para conseguir o atendimento Tem sempre aquela situação em que é preciso ir a uma agência E é neste momento que as reclamações são sempre as mesmas Longas filas e demora no atendimento A proteste Associação de Consumidores visitou oito bancos em quatro capitais Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília Três foram reprovadas, só Salvador se saiu bem na pesquisa As outras, como aqui no Rio de Janeiro, a espera nos bancos pode chegar até uma hora Imagens feitas dentro de agências bancárias do Rio Mostram que depois de tanto esperar, as pessoas começam a ficar sem paciência Algumas até dormem Isso sem falar do número reduzido de caixas O levantamento mostrou que na capital fluminense o horário de 3 da tarde é o pior para buscar atendimento numa agência Um acordo entre vários bancos e a federação do setor prevê o tempo máximo de espera nos guichês de caixas de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em dias de pico Mas a regra nem sempre é cumprida E o consumidor que se sentir lesado pode procurar seus direitos O PROCON é importante ele notificar para que o PROCON saiba e faça a penalização da instituição bancária Ou se esse dano for alguma coisa que atinja a sua esfera patrimonial ou moral, ele pode recorrer ao juizado especial Os bancos que descumprem a lei estão sujeitos a multas que variam em cada caso E até o fechamento da agência que não conseguir atender corretamente o cliente Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.